Segunda, sincera, segundão mais uma vez meus amigos e vamos nessa começar a nossa semana né Divertidíssima com várias perguntinhas interessantíssimas que vocês fizeram lá no meu Instagram Então quem não me segue é arroba lucasgzbm, já me segue lá pra fazer as perguntas Todo final de semana eu boto uma caixa cheia de perguntas lá E aqui no YouTube na aba comunidade aparece também viu Então quem quiser fazer perguntas já sabe Vamos nessa, vamos nessa aí, mais enrolação diretamente para a primeira Perigão 2K pra dar em pedaleira, qual você indica? O Alessandro, rapaz, hoje em dia tá difícil tá, não indicar essa danada aqui que é a GP200LT Nessa faixa de preço aí intermediária, pelo Ali você consegue ainda um preço uns 25% a menos aí do que o valor que você falou Muito recentemente um amigo meu aqui do Recife importou uma, chegou pra ele de boa Inclusive quem estiver procurando tem link aí embaixo tá, direto do Ali Mesmo link que esse meu amigo comprou e deu tudo certo, chegou na semana passada pra ele Ele tá feliz da vida, tocando, tirando muito som E aí se não for a GP200LT mais ou menos por 2000, 2100 Você pode ir diretamente pra Amperestomp 2 Que apesar de todos os problemas dela eu termino preferindo Porque você pode escolher os blocos dela como você quiser Beleza? Por mim custo-benefício de hoje é isso Então meu velho, quando o vídeo é feito pela própria empresa ou por algum funcionário da empresa Eu acho massa quando são aqueles vídeos bem de propaganda, tipo apresentando algum novo feature, alguma nova função do equipamento Aqueles vídeos mais cinematográficos, tocando e tal Aí eu acho massa, mas quando o vídeo ele é mais voltado pra opinião, mais direta sobre o equipamento Eu termino não assistindo muito os vídeos dos endosses e dos patrocinados Os vídeos dos funcionários daquela empresa, saca? Porque eu basicamente gosto muito de saber duas coisas A primeira são logicamente os pontos negativos do produto Que vez ou outra em alguns vídeos, principalmente do Azeozinho né Ele sempre, ele pontua algumas coisas que ele gostaria que fossem diferentes Mas a segunda coisa, e essa você não vai ter de jeito nenhum nesses vídeos Que é a comparação e a leitura daquele equipamento no mercado como um todo, saca? Aí isso realmente não tem como ter, né? Isso seria, é um pedido impossível É o mesmo que você chegar numa loja da Adidas e pedir um tênis da Nike, saca? É mesmo que você, sei lá, você chegar no balcão do McDonald's e chegar lá e perguntar E aí véi, tem burger aqui? Não tem sentido nenhum, né? Um cara tá ali vendendo um produto e falar sobre outro E aí eu termino indo atrás de vídeos de outros caras que até às vezes recebem o produto Mas não tem esse vínculo que realmente não permite, né? Que ele faça isso que eu acabei de falar E aí eu vejo muito os vídeos do Leo Gibson, do Hola England, do Red Show O problema é que eles são todos gringos, né? Mas que são canais que valem muito a pena Inclusive, coincidentemente, o Daniel Sonora postou um vídeo ontem Sobre a Zoom G2 Fo Que fez um vídeo massa, tá? Inclusive indico, vou deixar aqui, tá? No card pra vocês sacarem E que mesmo tendo recebido o equipamento direto da Zoom Brasil, da Royal, acho que é a distribuidora Lá no final do vídeo classificou, né? A pedaleira como uma pedaleira de entrada Mas com o preço de pedaleiras intermediárias Pedaleiras muito melhores do que ela Que ele citou como exemplo a Hotone Ampere One E eu tenho exatamente a mesma opinião, tá? É um equipamento que soa bem Acho que não tem sentido nenhum no mercado É um equipamento de iniciante com preço de intermediário, velho Beleza? Nossa pergunta Qual a corda com melhor custo-benefício hoje, Matheus Alvim? Meu velho, então Eu usei a vida toda da Dario, tá? Pra mim, sempre foi uma corda que teve um valor de boa Porque o timbre é excelente Tipo, a tensão Eu sempre gostei muito A afinação dela sempre foi muito boa Mas que realmente Pós-pandemia pra cá Tipo, ficou muito caro Eu tenho alguns instrumentos, né? Ficou difícil, tipo Mantei todos eles Com cotas da Dario E aí eu fui pesquisando, né? Outros encordomamentos Passei por alguns chineses Passei por outros nacionais E terminou que o que eu fiquei Foi esse da Groove Esse da Groove 010 Que eu, inclusive, sempre encontro uns pacotes com 10 dele No Mercado Livre Que pra mim termina saindo muito em conta, saca? Deixa eu mostrar melhor, né? Esses da Groove Que são, que Na real a Groove é uma submarca, né? Da Solace Acho que a galera tá ligada E é encordamento honesto Eu prefiro os da Dario Em todos os aspectos, tá? Timbre, durabilidade Tensão Mas que o encordamento desse aqui Deve sair, acho que Talvez até por menos da metade do preço E pra mim termina compensando Até porque eu gravo muito E preciso ter Uma certa rotatividade de troca De encordamento, saca? Então assim Foi nele que eu cheguei Outro que eu acho de boa também São os da NIG Que eu só não compro eles Porque Às vezes tem uns estoques meio antigos, tá? Que vem com pontinhos de ferrugem Isso é uma coisa que você resolve Facilmente, né? Tipo, indo trocar na loja Se comprar online é um pouquinho mais difícil Mas que como eu nunca tive esse problema Com a Groove Eu termino me mantendo nela Mas diria inclusive Que esses dois são bem parecidos, tá? Tanto a Groove quanto a NIG Tem um excelente custo-benefício Beleza? Então só pergunta Quais os melhores amps Simulação pra um drive gordinho Porém definido Então, Júlio Maranhão Velhão A grande malícia aqui É você ir atrás De amplificadores modernos, tá? E um amp que tem Quase todas essas pedaleiras Que, velho Quase sempre soa muito bem É o Engle É NGL O Engle, por exemplo Da Mua Das pedaleiras da Mua É muito porradeiro, tá? É excelente Se você for nos meus shorts Aqui no YouTube Tem um vídeo Tocando Caboche on Hell E é o Engle Da GE 200 Nesse vídeo É muito definido, tá? Tipo, muito ganho Muito porrada também Pra base Pra fazer riff E o som é muito pronto, velho Tendo o Engle Tendo o Impulse Response bom Não tem errado Você vai trocar Som porrada Livre Leve e solto E aí se você quiser Um som um pouco menos Moderno Você pode ir atrás Dos 5150 Que dependendo Da simulação Se for do 1, do 2 Ou do 3 Isso vai mudar, tá? O 3 é bem mais moderno Mas eles tem principalmente Um médio Bem diferente Em relação ao Engle Tem bem mais médio Diria que ele é um pouco Mais roqueiro Do que o Engle E você pode também Ir atrás do clássico Dos clássicos Da Mesa Bug Das simulações Do Dual Rectifier E colocar um overdrive Na frente Pra empurrar Beleza? Não tem errada, né? Boa sorte aí Próximo pergunta Qual sua opinião Sobre guitarras baratas Mais upgrades caros Ou médio caros? Então Se você tem uma guitarra Não importa o preço dela, tá? Mas você gosta muito Do som Gosta muito da tocabilidade Se sente confortável Ela encaixa legal no seu corpo E ela afina bem, meu velho Pode colocar Tudo de bom e do melhor, tá? Porque Essas sensações Que você já tem com ela Só vão melhorar A única coisa Que você tem que ficar ligado É que se você pretender Vender essa guitarra Mais pra frente O valor cheio Dessas peças separadas Que você colocou nela Não fica embutido No valor total da guitarra, tá? Então guarda as peças antigas Que mais pra frente Pode ser que valha a pena Você colocar as peças antigas De novo nela E aí Ou reutilizar Essas peças novas Em outro instrumento Ou então vender As peças separadamente Beleza? Próxima pergunta Indica onde comprar Parte elétrica completa Pra um SX Les Paul Sanches Ederson Velhão Na loja Muito comercial Tem tudo lá, tá? De parte elétrica De guitarra E como sempre A cartilha Manda aqui Potencialmente Tem que ser CTS Jack Da Switchcraft E chave seletora Fender Colocando esses três Meu velho Não tem errada, tá? Você vai explorar O máximo som Do seu instrumento Beleza? Próxima pergunta Sou baixista E uso IR Recentemente vendi Meu AMP Por questão de grana E quero comprar algo Mais em conta Pra gigs pequenas Uma boa caixa ativa Me resolveria? Ou só uma FR-FR mesmo? Valeu, Lucas Então, e o ID Campos Primeiro lugar Caixa ativa E caixa FR-FR São a mesma coisa, tá? Exatamente a mesma coisa Não cai nessa enganação Tem isso de caixa flat não, tá? Uma das caixas mais famosas Que é vendida Como caixa FR-FR Que é da Headrush É basicamente Uma caixa de PA Que tiraram A marca do PA E colocaram lá Headrush E disseram que é FR-FR Então esqueça isso E aí, velhão É o seguinte A forma Que a caixa do baixo Ela é projetada Tanto a caixa Quanto os falantes É bem diferente, tá? De uma caixa de guitarra E de falantes de guitarra Assim como É diferente Dessas caixas Tipo PA Que são essas caixas, né? Caixas ativas Que pra funcionar Com o grave Que um baixo precisa Elas vêm acompanhadas De subs Subs, né? Que são aquelas caixas Gigantes Quadradas Que vão emitir Basicamente graves Você tem basicamente As caixas de altas E são altas E de médios também Médios graves Inclusive Mas o gravão mesmo O subgrave Vem daquelas caixas Que ficam no chão Que é onde você coloca Tipo O grave Pesado do bumbo E os graves Subgraves Do baixo Pode até ser, tá? Que você encontre Alguma caixa ativa Que tenha grave Suficiente Pra que o timbre Do seu baixo Fique legal Mas Definitivamente Ela não foi projetada Pra isso, tá? Ela não foi projetada Com esse intuito E pode ser que você exploda A sua caixa ativa Mandando muito grave Pra ela Pra uma coisa Que não foi projetada Pra receber aquilo Você pode tentar testar, né? No seu equipamento No seu impulso response Tipo, dar uma cortada Grande de graves Como se sua pedaleira Estivesse agindo Como um crossover Crossover é basicamente Um equipamento de áudio Que vai dividir As frequências das caixas Dessas caixas Tipo PA Que são as caixas das altas Entregando pra elas As frequências A partir dos médios graves Até os mais altos agudos E esse equipamento Vai dar um low cut Nesse sinal E um high cut No sinal Que vai ir Pro sub Pro subs Que vão dar O gravão, tá? Você pode fazer isso Na sua pedaleira No seu equipamento Mas que vai ser realmente Uma gambiarra, tá? Então se eu fosse você Eu iria atrás De um amplificador De baixo mesmo Tá projetado Pra você plugar Um baixo nele E se você tá procurando O preço, velho Vai no Stunner BX200 Esse amp fala muito Tem um timbre bonito E é resistente, velho E é bem acessível, tá? O preço é muito bom Às vezes você acha usado Por, sei lá R$1.500 Tem acho que Uma média de R$2.000 Ele novo Beleza? Isso aí Nossa pergunta Qual seria um bom fone Pra tocar guitarra Com simuladores Porém, sem custar o rim Ricardo.vaske Velhão Já indiquei várias vezes aqui, tá? Super Lux HD 681 Eu tenho dois aqui no estúdio Tipo, são muito bons Muito confortáveis O som da guitarra Fica bem legal Quando você bota O simulador deles E são daqueles grandões E se você quiser Um que seja Tipo, in-ear, né? Um que é muito bacana São os fones da KZ Eu tenho os ES10 Pro E é muito bom Já usei bastante aí Em palco Pra monitorar Ou então até pra gravar Aqui mesmo E funciona muito bem Funciona bem com o simulador E essa foi a última pergunta Do Segunda Sincera Uma ótima semana Para todos vocês Meus queridos Não se esqueçam de ir lá No Instagram, tá? Pra participar das perguntas Quem não é inscrito Se inscreve aí no canal Dá aquele like E se você gosta do conteúdo E quer ajudar aí o canal A se manter, né? E pá Clica aí em Seja Membro A partir de R$ 5 Você já pode ajudar o canal Então a vida é longa E próxima Beleza, beleza? É isso aí Uma ótima semana pra todos vocês Até o próximo vídeo Valeu E aí